Eu te dei a luz do sol, eu te dei a chuva, parece que você não está feliz a menos que eu abra uma veia. Essa é uma frase de uma música de um musical chamado Little Shop of Horrors. A gente não vai falar dele hoje, mas tem muito a ver com o filme que a gente vai falar sobre hoje. E o filme de hoje chama Fresh. Para quem ainda não assistiu, Fresh está no Star Plus. Não é um filme para quem tem estômago fraco, isso é um fato. É um fato, gente. Porque ele trata de um terror comédia, então vai lidar com algumas cenas que podem ser perturbadoras ou até de embrulhar o estômago. Mas a gente achou interessante comentar sobre ele aqui, porque com esse filme a gente consegue construir várias analogias do próprio relacionamento entre pessoas, do relacionamento abusivo, de outras questões aí. É porque, no fundo, um filme não é só um filme, né? Ele é muito mais. Com certeza. Eu sou a Thais. Eu sou a Paula. E nós somos... Elefante de Franja. E é isso aí, Paula. Para quem fala bastante de comédia romântica, Fresh... Menina, sim. Até eu me surpreendi comigo de colocar isso no meu... Eu acho que até o meu streaming ficou tipo... Eita, quem que está assistindo na conta da Paula? O que que está acontecendo aqui, né? Então, assim, no começo, se você assiste sem saber ao certo sobre o que é o filme, até lá os, sei lá, uns 20 minutos do filme, parece muito uma comédia romântica. Parece. Eu quase fui enganada. Eu fiquei, não, não vai acontecer nada demais, porque tá tudo fofinho e tal. É, não de acordo com os filmes que eu gosto. E até bizarro ele ganhar essa característica comédia-terror, né? Sim, é terror, suspense e comédia. Eu acho que tem uma pitadinha de comédia, assim. Eu consegui enxergar. É que ele ironiza várias cenas também, né? Sim, sim. Porque como que é a premissa dessa história? A gente vê uma moça... Que, inclusive, é a atriz que faz uma série muito legal chamada Normal People. A gente tem o cara principal ali, que é o nosso querido Soldado Invernal também. Sebastian Stein, o nome dele, né? É, isso mesmo. Mas não tem nada a ver com os filmes da Marvel. Nada a ver. Gente, esse cara tá fazendo uns filmes recentemente, que olha... Quem tá acostumado a ver ele nos filmes da Marvel vai assistir esse filme e vai ter um baque também. Vai falar assim, gente, Soldado Invernal precisa de terapia. E outra dica, não assistam filme depois de almoçar. Se você for assistir depois de todos esses avisos que a gente já tá dando. Sim, ou se você não tá muito bem, tipo, pra assistir um filme... Terror. Diferente, terror, assim, então deixa pra depois. O que acontece? Como o próprio nome já traz pra gente, Fresh, vai tratar um pouco até da... Como eu posso dizer? Porque o Fresh vem de fresco, né? A água que tá ali, quase que um suco fresco é um suco natural. Foi feito na hora. Uma carne fresca que você acabou de... Peixe fresco. Um peixe fresco que acabou de pescar e foi assar. Então, a premissa do filme já tá ali no nome, já. A gente acompanha a personagem feminina que tá sofrendo muito no mundo do universo dos relacionamentos. Ela fica entrando em aplicativo e encontra uns caras esquisitos. E ela não tá feliz ali com a situação. Até que, de repente, um dia, no mercado, de uma hora pra outra, aparece um príncipe encantado. Aí, não é uma comédia romântica essa história? Pior que é. É o cara dos sonhos dela. Aparece do nada numa situação cotidiana dela. Ela nem tava ali arrumada pra sair pro encontro ou algo desse tipo. Ela até comenta com a amiga dela quando ela vai contar o que aconteceu. Ela fala... Nossa, as pessoas ainda fazem isso pessoalmente? Eu achei que fosse só online. É, tipo, se encontram ao acaso, né? Não só apenas por aplicativo. Sim. E talvez isso deixou ela até... Até assustada. O primeiro encontro dos dois, ela fica meio assim... Será que isso tá acontecendo mesmo? Esse cara tá dando em cima de mim? E de uma forma bacana. É um cara simpático, um cara bonito. Engraçado. É médico. É médico. Falou de família logo no primeiro encontro. Comentou que tava levando a uva pra... Sobrinha. Sobrinha. É. Inclusive, uma coisa que... A maior coisa que comece é que ele fala da uva de algodão doce. Aí, existe, né? Existe. Isso, inclusive, eu provei essa uva, ela é bem doce mesmo. Mas tem gosto de algodão doce? Igualzinho. É, igualzinho. Não consigo imaginar. Realmente, o que ele falou ali é... É verdade. Você ia cair nessa? Não, você ia falar assim... Ah, não, eu já conheço. É gostosa mesmo. Tchau. É, essa uva é boa. Pode levar que ela é boa. Passa lá no caixa e... Seja feliz. Não preciso provar, não. Pode levar que é boa. É, tá boa. Você prova coisa de supermercado? Agora, em tempos de pandemia, é mais difícil da pessoa ter a coragem de provar uma fruta. Mas, pré-pandemia, eu ainda não... Não fazia isso. Eu só experimentei no Mercadão de São Paulo. Quando o pessoal corta os pedacinhos lá pra provar, né? É, eu tipo, tiro ali a uva e te dá pra você comer. Daí eu comi. É, tem isso? Mas é, foi exceção. É, tem isso? Talvez ela não provaria no universo pós-pandêmico aí. Pois é, a gente tem mais ressabiado com essas coisas agora, né? E tem aí, né? Olha pra você ver. Agora que eu tô pensando. O primeiro encontro dos dois foi uma troca de uma fruta, ó. Lembra até a questão do pecado original. Da Dão e Eva. Da Dão e Eva. De provar a fruta ali da... O fruto proibido. O fruto proibido. Comeu a uva do moço. A gente vê os dois tendo diversos encontros e uma troca muito boa de conversa e relacionamento. Só que a gente também só vê os dois nesse tempo, né? Que é um tempo até relativamente curto que eles saem junto. Dá pra ver que é curto. A gente é apresentado pra uma outra personagem que é amiga dela. Mas de contato direto ela só tem essa amiga. Então ela não tem família, não tem nada que prenda ela a um... Uma rede de segurança, assim. Uma rede de segurança. É isso que se trata também a questão desse cara, né? Ele consegue perceber e se conectar com pessoas que... Eu acho que gente que... Gente que trabalha com isso. Sabe identificar pela postura, pelo jeito de se portar. Você diz aquele pessoal que lê pessoas, sabe? Isso, que lê pessoas, isso. Tipo assim, ela tá no mercado 10 da noite usando um suéter X sozinha. Então não deve ter família se tiver, não mora aqui. É bizarro pensar que alguém pode ler você pelo jeito que você se mexe, que você se veste. Sim, não é. O local que você tá. É muito estranho. Dá medo, né? E ao mesmo tempo dá vontade de aprender a ler também, né? Dá, dá. Deve ser muito complexo. Deve ser. Mas então, a gente vai se desenrolando pra o que a gente vai achar. Ah, o cartaz não dá tanto achar que é uma comédia romântica. Isso não é tão sério, né? É, porque é vermelho e tem ali aquele efeito de... É, mas é uma bem good vibes, assim. Até certo ponto o filme. Até o momento que começa a ficar estranho. Que é o momento em que ele chama ela pra fazer uma viagem. Acabou de se conhecer. Com pouco tempo de relacionamento. A própria amiga dela acha estranho, né? Sim. Tipo, ah, do nada. E daí ela chega no carro do cara e ele fala, não, vamos dormir uma noite em casa. E depois a gente vai lá no chalé, porque senão a gente vai pegar muito trânsito, não sei o quê. Aí eu percebi que ela tava com um olhar desconfiado. E começou a cair sinal de celular na casa dele. Já foi estranho. E era surpresa. Não, era surpresa. Ele falou que era surpresa. O lugar que eles iam, né? É, depois que ele veio falar, tipo, não, a gente vai no chalé, não sei o quê. E ela ficou mais tranquila, ficou, não, que bom. Sabe o que eu pensei? Eu pensei, assim, antes disso, eu assisti Noiva em Fuga. Pra você ter uma ideia, assim, do meu repertório. Uma fase de Julia Roberts. Mas, enfim. Daí, eu assisti no Fresh, eu pensei, meu Deus, toda comédia romântica que eu já assisti, daria pra virar um filme de terror. É que é a mesma abordagem, né? Tipo, parece um cara dos sonhos. É. Isso aí já é um dos primeiros pontos que é... É problemático. É problemático culturalmente no cinema. Até da própria figura feminina. Sim. Que sempre tá esperando o príncipe encantado. Não pode ver. A maioria das comédias românticas. Lógico que hoje em dia a gente tem uma diversidade de filmes maior e... Mas o próprio... Disney, filme, comédia romântica, ainda tem... Ainda tem muito. Esse histórico de, tipo... Gente, e é meio perigoso pra mulher acreditar nisso. Eu acho que é complicado pros dois lados. É complicado você não acreditar em nada. De, tipo, não, eu sempre vou ter que estar com o pé atrás porque esse cara pode me sequestrar. E é complicado a mulher achar que, tipo, não, eu vou encontrar a minha alma gêmea no mercado. Não, e é complicado você também tentar ainda usar uma figura, né? De relacionamento, como se fosse o cara perfeito, sabe? Ou um príncipe encantado, que é o que é pintado em vários desses filmes. Sim. E eu acho que o interessante da gente falar sobre Fresh é isso também, sabe? Que nem você falou, você vai assistir até a metade, que nem você comentou. Todo filme de comédia romântica poderia acabar num negócio bizarro. Que é, tipo, você acabou de conhecer uma pessoa e você já praticamente casou com a pessoa. Ali eles não estão casando, mas... Mas estão vindo dormir todo dia um na casa do outro. Não, com ele na casa dela, né? E me lembra a cena da Frozen. Da irmã dela chegando pra Ana, chegando pra Elsa, falando assim... Ah, eu vou me casar. Como assim você vai se casar? Você acabou de conhecer esse cara. Sim, e ele era furada, né, aquele cara? Ele era fria. Ele era fria. E esse Fresh me surpreendeu, porque depois de 33 minutos de filme, apareceu os créditos iniciais. Você reparou nisso? Nossa, agora eu não lembrei disso. Tipo, começou o filme normal, eu tava assistindo. Aí, 33 minutos depois, começou os créditos de abertura. Será que tem alguma pegada aí que a gente não flagrou? Por quê? Meu, não sei. Porque geralmente os filmes é tipo, aparece uma cena curta de tipo, no máximo 5 minutos. E daí aparecem os créditos iniciais. Às vezes até parece antes, né, de qualquer cena, dependendo do filme. Sim, é. E daí esse não, foi 33 minutos. Aí é interessante pontuar que ele foi dirigido por uma mulher. E dá outra visão, né? É, é interessante pontuar por quê? Porque a gente ainda não chegou exatamente no que vai acontecer, a gente tá chegando já agora. Mas ele trata justamente de um relacionamento abusivo com as mulheres, né? De tratar as mulheres até só com um pedaço de carne. Sim, daí tá a analogia. Aí, o que acontece? Quando eles estão no carro indo pra casa dele pra posar lá, pra depois, ir lá pro chalé, ele faz um drink pra ela, faz uma mesinha de frios, e daí ela desmaia. Porque ele drogou a bebida dela, gente. Aí a gente já percebe que se trata de um cara psicopata ou que vai judiar dela ali. Já viu que, hum, deu merda. Sim. Aí ela acorda presa, ela fica em negação. Ela fica, não, me tira daqui, não. Não tem graça. Ela fica em negação. E daí ela descobre que ele vem de carne humana. Das mulheres. Das mulheres. E como os clientes dele gostam de carne fresca, eles deixam as mulheres em cativeiro. E ele vai pegando os pedaços conforme a demanda vai pedindo. Vai pegando aos poucos. Gente. É, lembrando que ele é um filme de ficção, mas pra você ver como é forte isso, por mais que é um filme de ficção, essa questão de mulher ser presa e drogada e abusada é um negócio muito real, entendeu? Não, é. Então... Até o absurdo de gente comer gente é real. Sim. Tem uns grupos na Deep Web aí e tal, é complicado. Então é bizarro, né? É bizarro. É que daí a diretora traz o filme com todo esse peso, mas ao mesmo tempo ela traz umas cenas cômicas, brincando com... Brincando com a tragédia, quase que isso, né? Sim. Porque a gente vê o Sebastian Stein lá, tipo, dançando enquanto tá cozinhando e, tipo, trabalhando as carnes como se fosse um negócio bem gastronomia, assim, sabe? Sim. Como se fosse um... Como se ele fosse um chefe com uma especialidade específica. Eu achei interessante que ele falava pra mim, pra Noah, que é a menina principal, falava assim, não, não, relaxa que estresse faz mal pra carne. Bizarro, né? Bizarro, né? E daí me fez questionar um pouco eu comer carne de bicho, sabia? Não, mas faz mesmo. Eu acho que esse filme faz até a gente questionar o abuso da alimentação, sabe? Não o abuso, mas o consumo excessivo de carne ou de alguma coisa desse tipo. Sim. É que ali ele trata basicamente como ele vende a carne pros caras ricos é quase assim, nossa, eu não... Já tenho tudo que eu quero, já compro tudo que eu quero, então agora eu quero sugar o máximo que eu posso, sabe? É quase que uma compra sexual só que pro cara comer. É. E tem isso também, porque a comida também é o momento que você comer é o momento prazeroso. Sim. Aí mistura com isso, porque além dele vender a carne das mulheres pros caras ricos e bizarros, que não tem mais nada pra fazer da vida, ele vende junto com a ficha da garota, então é um negócio muito louco. Vai um sutiã com uma foto e... E um pouco de quase que background dela. Sim. Então isso é bizarro. Mas daí é aquela questão de tipo, ah, esse novilho, esse novilho que é premiado, ou esse novilho aqui, como que é? Novilho precoce, em questão de carne bovina, sabe? O que que é novilho? Novilho, é. O que que é novilho? Novilho é, tipo boi. É que tem as carnes mais caras, são dos boi de criancinha. É, eles devem ter sido escrito dessa forma, pensando nisso mesmo. É, então, e daí tem uma parte que ela questiona ele, mas por que só mulheres? Aí ele fala, porque mulheres tem um sabor mais gostoso. Aí a gente entra na parte do próprio, já do... Do abuso das mulheres, do próprio machismo aí. Não que tinha que comer carne de homem também, não tinha que comer carne de ninguém. Não, não. Então. É. Aí ao longo do filme, ela fica presa, ele fica tirando pedaços dela, e das meninas que estão presas no mesmo complexo que ela, mas ela não tem acesso. E a gente descobre que ele é um cara casado. Que tem uma família. Que tem uma família, ele tem dois filhos, uma mulher, uma mulher bem trofeuzinho, assim, americano, né? E daí tem uma cena, que ela vai tomar banho, e ela tira uma leg, ela tira uma perna, uma perna mecânica. A gente percebe daí que a mulher dele também já foi um pedaço de vítima dele, né? Sim, mas aí o que acontece? Tem aquela vertente de vítima que vira opressor, né? Sim, aquela ajuda ele, né? Ela ajuda ele. Eu não sei, é que daria pra fazer um filme só dela aí, né? Tem um pedaço que eu achei que ela ia se redimir, sabe? Que eu falei assim, meu, ela vai ajudar essas meninas, ela tá presa aí, ela vai... É, não. Pra ela é um negócio também, ela também ganha dinheiro em cima da venda de carne das meninas. Aí eu até fiquei pensando, será que eles não começaram com a perna dela? Nossa, meu, embrulha um pouco o estômago. Eu também, eu também. Nossa, gente, tem uma cena, tipo, ele tirando uma perna bem no começo. Ah, eu fechei o olho. Eu passei pra frente um pouco, mas, tipo, até eu passar pra frente, meu Deus. É que sim, não... Não mostra tão explícito, mostra, mas... Mas mesmo assim, sabe, o som, o barulho, é embrulho o estômago, então... Se você tiver afim de assistir, que nem eu comentei, não assiste depois de ter comido. Que coisa, né? Que conselho. É bizarro. É, se você quiser assistir, se você não quiser, pode passar longe também, se você não curte esse tipo de filme. É. Não, mas é interessante, tipo, se você for ver, é interessante. É, porque eu falei, o que eu achei de interessante é justamente isso, sabe? Porque ele chegou a um extremo ali, sabe, em que a mulher é tratada tanto só com um pedaço de carne, tanto normalmente sexualmente falando, sabe? Você não pode sair de roupa curta, que tem um negócio, que ali os caras chegam a comer a carne, entendeu? Sim. Então, tipo, virou literalmente um pedaço de carne mesmo. Sim. Então, isso aí que até para pra gente refletir, sabe? Até que ponto que tem que ser assim as coisas, sabe? Até que ponto... Tem que ser, tipo... Até que ponto a gente vai aguentar, sabe? Esse tipo de situação de... Não de comer carne humana, mas de... É, assim, de ser tratada como. De ser tratada como. Sim. É, né? É um algo a se pensar mesmo nesse filme. É, então. Porque... Ah, se a mulher sai com um short curto e tal, os caras ficam vendo. Na verdade, o problema é dos caras, então, na verdade, né? É. Você não pode fazer nada. É complicado. E tem junto as vítimas que viram opressores também, na mesma situação. Isso aí é um negócio louco também. Ao mesmo tempo, que nem eu falei, eu até pensei que ela ia se redimir, que eu achei que ela tava até presa num relacionamento tóxico. Sim. Mas, não sei de mil, não. Mas acabou que não era, não. Ela gosta de dinheiro e negócio. Vamos enlaterrecer um personagem que a gente nem falou ainda muito bem dela, que é a amiga da... A amiga dela é a... A amiga dela? A Sherlock Holmes da história. Isso eu achei foda, amiga dela. Porque, meu, ela não desistiu da amiga dela e foi... Viu que alguma coisa tava estranha e ela, tipo, deu de tudo, deu de tudo pra poder achar a amiga dela e pra encontrar. Sim. Nossa, eu tirei meu chapéu pra ela também. E pela esperteza de jogar a foto... Assim, tem uma parte que ela tá conversando no celular com a amiga, mas não é mais amiga. É o... É o Steve, que é o cara que sequestrou a Noah. E daí ele fala, não, a gente já chegou aqui e é super bonito, vou mandar uma foto. E daí ele manda uma foto, mas é uma foto de internet. E ela tem a destreza de, tipo, pegar a foto e colocar no Google Busca. E ela viu que era foto de internet, foto de banco. E aí que ela começou a ir atrás porque ela viu que não tava certo, sabe? A única coisa que ela não foi esperta, ela foi entrar na casa do possível assassino sozinha. Não, ela deixou a localização com o amigo dela, mas é mesmo assim. Eu falei, não, não, não entra! Não, mas eu pensei, certeza que a mulher vai ajudar ela. Eu pensei isso também. Eu pensei assim, vai tocar o celular no bolso dele e a mulher vai mandar ele embora. E tipo, ou as duas vão ser presas. Não, a mulher dele deu uma... Uma retada na cabeça dela. Verdade, tinha até sido aquela que deu uma retada. É. Aí ela ficou presa na mesma situação da amiga dela. Um cara tá um pedaço dela. Amiga dela, eu achei interessante que ela perdeu a bunda. Que do boi é a parte nobre, né? A bunda. Eu não sabia também. É. Eu não manjo corte de carne do boi. A bunda é o... Eu acho que é. Então ele cortou primeiro a... É, mas daí eu achei interessante. Eu acho que foi uma falha de continuidade isso aí. Que quando ela tá com um vestido, no final, vestido rosa, aparece a subleta da bunda dela. Será que ela não é depois do ocorrido? Depois. Mas ela ainda fugindo. Ela fugindo. É, então foi? É, foi uma falha. Foi falha de continuidade. Ele devia estar meio murchinho, né? Sei lá. Ou ele colocou com... Às vezes tava inchado. Mas sabe. Então, mas por mais que tem toda essa carga do filme, a gente tem o que... Normalmente as pessoas gostam de ver num filme desse tipo. Que é uma reviravolta e um até... Uma escapada da mocinha, né? Porque ela, na verdade, consegue escapar junto com a amiga dela e outra moça que tava lá presa, né? Ela monta um plano que, tipo assim, ela percebe... Ela e as meninas em volta percebem que o Steve tem um carinho por ela, assim. Carinho não, mas ele gosta dela. Tem um interesse sexual ali. E ela usa isso a favor dela. Daí que ela consegue escapar. Ela chega até a provar a carne, né? Pra poder... É, ela finge que tá interessada. Eu cheguei a pensar e falei assim, meu, será que essa moça vai... Vai virar ao lado igual a esposa dela. Vai virar ao lado? Eu cheguei a pensar isso. É, eu pensei isso também. Pensei, nossa, certeza que ela vai se apaixonar por ele e vai ser a... Eu falei, não é possível que vai acontecer isso. É, mas não aconteceu. Eu achei interessantíssimo o jeito que ela conseguiu escapar. Ela vai... Gente, ela morde o peru do cara fora. Verdade. É, ela abaixa as calças ali. E ela taca a paz de dente no olho dele. No olho dele, sim. Daí... Gente, eu fiquei muito chocada. E daí tem as... Enquanto ela tava mordendo o peru do cara, que não aparece. É tipo de relance, assim. Aparecem uns flashes das pessoas comendo carne atrás. Nossa, é pesa. Nossa, gente. É um filme bom, mas não é um filme que eu gostei. Não é um filme pra mim. Não é um filme muito bom, não. Eu sei o que falei pra nós falar dele. Pode brigar comigo, Paula. Não, não. Mas assim... Eu acho que em questão de direção e de fotografia, eu achei ótimo. Mas em relação a roteiro, eu acho que faltou. É que ele é perturbador e parece que faltou alguma coisa ali, né? Faltou. Faltou um desenvolvimento em algumas partes e eu senti que o final foi muito apressado, assim. Acho que ficou demais dos caras degustando a carne. É, foi demais. E foi de menos na escapada e, tipo, finalização da história, assim. Ficou umas pontas soltas, assim. Tipo, o amigo da... O bartender lá, que lá passou a localização. É, ficou meio no... É, ficou meio no filme solto, assim. É que eu acho que o objetivo principal nem era fechar muito, né? Apesar de fugir, né? Pegaram... É que eu não sou da área do filme de terror. Mas, não sei, às vezes é ok pro segmento. Eu não manjo muito de terror também. Eu não assisto muito de terror. Aham. Esse eu achei parecido. Eu tava falando pra você. Aquele... A série da Netflix. É. A mulher na casa do lado da mulher através da janela. A com a Christian Bale lá. Que tem a Christian Bale, é. Eu achei um... Meio parecido, assim. Que é uma comédia suspense, terrorzinho. Que no roteiro não é muito bem desenvolvido. Porque... Eu até vi ela comentando. Que foi de propósito. Porque as pessoas não se importam muito com o background de filme desse jeito. Ou, tipo, tem um público que não se importa com o background. Ou não se importa com muito detalhe. E eles fizeram o filme pra esse público. Que, tipo, é engraçado e terror. Então, aí a gente entra de novo numa discussão, né? Pra que que serve um filme? É. Esse eu acho que é pra... Será que é pra refletir? Às vezes é só pra você assustar? Eu acho que esse é pra passar tempo. Porque eu achei interessante esse. Eu gosto de... De filmes que às vezes colocam... E que ele tá bem explícito. Mas que às vezes colocam alguns detalhes. Onde a gente consegue enxergar essas analogias, sabe? Sim. Principalmente de... Relacionamento abusivo, entendeu? É justamente sobre isso. A ponto do... Que nem eu comentei... Eu li a frase do Little Shop of Horrors. Só que dele é um pouco... A analogia é um pouco mais longe do explícito ali. Que é o cara cuidando de uma planta carnívora, né? Sim. Então, tipo... Já deu tudo de si no relacionamento. Tô dando de coração aberto. Mas você quer meu sangue? Você quer comer minha carne? Entendeu? Até que ponto... Até que ponto você tem que se doar num relacionamento, entendeu? Eu acho que essa aqui... É um pouco a analogia do filme também, sabe? Aham. Até pra você perceber até que ponto tem que ir. E ali chegou num ponto que... Lógico que ela não tava se doando, né? O cara prendeu. Mas é um ponto que, meu... Chegou a comer carne das mulheres. Os caras estavam comendo carne das mulheres, entendeu? Sim. É perturbador. A gente tá até sem palavras pra fechar esse filme. Pois é. Assim, eu sempre vou na nota do IMDB. Tava quanto esse? Eu não lembro, mas tava tipo 6.8, 6.7. Tava uma nota boa. De 10. Pra um filme do gênero, eu achei alta. Sabe? Então, eu acho que... Quem comentou ali gostou. Quem assistiu gostou. Os comentários que eu vi nesse site foi de tipo... Ah, achei interessante, mas faltou ponta solta. Foi os que a gente comentou agora, assim, sabe? Mas, no geral, o povo que gosta desse estilo de filme, deu 6.7. É que ele mistura um pouco até terror com o próprio suspense, esse filme de sequestro, essas coisas, né? É, tem um leve jump scare, assim, né? Tem uma situação que você fica... É. Leva um sustinho, assim. Mas o que mais acontece é embrulhar o estômago. É embrulhar o estômago, é. É, é. É, se você é um cara que gosta de filmes de terror e prefere espírito... Eu não gosto desses, eu não assisto, sabe? Não é, não assisto terror com espírito. Eu também não gosto. Não gosto de terror no geral, mas, assim, o de espírito mesmo. Desculpa, Paula. Não, tudo bem. A gente tá aqui pra experimentar coisas novas. Fiz você assistir esse filme. Não, eu vou... Você assistiu After. Você assistiu 3 After. É, a gente tá aqui. A gente tá aqui pra mostrar dois lados, porque todo mundo é diferente. E o interessante é que a gente tem que se abrir pra coisas novas, por exemplo. Você queria assistir Bacurau. Eu não queria, não queria. Fiquei ali resistente. Mas acabou que eu droguei o meu filme favorito, assim. Não é? Eu droguei. Eu droguei pra você, Paula. Por isso que eu fui assistir com mais fé esse flash. Falei, não. Se o Bacurau deu certo, talvez esse também dê. Não foi dessa vez, mas talvez na próxima. Eu não vou perder minha fé. Na próxima, pode ser que eu acerto melhor. Mas esse também não é um filme favorito meu, sabe? Eu só achei interessante a gente falar sobre ele. Não, é diferente. Eu acho que é um filme que vale a pena discutir um pouco sobre. Aham. Não que, sabe... Por exemplo, eu não vou assistir de novo. Não é um filme que eu assistiria de novo. Ele não tá na lista dos filmes pra você assistir antes de morrer. Se você não é os loucos do terror, que assiste tudo. Tem as pessoas que gostam muito de terror e assistem de todos os gêneros, assim. Terror comédia, terror slasher, terror, sabe? Eu acho que vai de pessoa pra pessoa. Essa é a opinião de quem não assiste tanto terror. Mas... Bom, mesmo quem não quiser assistir, já sabe sobre aqui, ó. Já escutou o programa, não precisa nem ver mais. Só ouvir. A gente fez, na verdade, a gente ajudou o povo que tá afim de assistir. Não quer muito, escuta o programa. Já escutou o programa, nem precisa assistir. Já sabe da história. Não precisa ver, não. Acaba tudo bem. Elas conseguem escapar. Já fica tudo certo. Perde lá os pedaços, mas tá viva. Elas matam o cara. É, tem pelo menos um final, entre aspas, feliz. É. Pelo menos. E elas matam a esposa do cara também. Que tenta pegar elas ainda no final, né? É. Então, tipo, entre aspas, é um filme que tem um final feliz. Tipo, a moça consegue fugir. Conseguem, tipo, matar o povo que tava fazendo o comércio das carnes. Que é o Steve e a mulher dele. Aham. E acaba o filme aí, né? É, no meio da floresta, assim. Mas dá vontade. Sabe o que faltou, na verdade, nesse final? Ver os caras que compram se ferrando. Ah, mas eles não vão se ferrar. Então, mas faltou. É. A gente, faltou essa vingancinha aí. Eu queria ver elas depois, porque elas devem ter ficado muito traumatizadas. Meu, tinha que ter feito, assim, pra completar o esquema, assim, não, o nosso da indignação. Tinha que fazer pagar os caras que compravam esse negócio, entendeu? É. Eu acho que eles optaram por matar ali o agressor e... É, que deve ficar muito confuso, muito complexo. E, né, pro filme. Pro filme. É, o filme é um filme sim. É um filme de terror. Vamos estar felizes que pelo menos as moças saíram viva do filme. É, é verdade, é verdade. Não é? É. Mas é isso aí. É isso aí. Foi o que a gente achou de Fresh. Se você achou alguma coisa diferente de Fresh, escreve aí pra gente. E é isso aí. Até a próxima. É isso aí. Até a próxima. Vamos falar do filme mais light ou não, da próxima vez. Se vocês gostaram de filmes de terror, recomenda aí pra gente alguns. Mas tem que ser bom. E sem espírito. Sem espírito. Daí a gente faz aqui um episódio. É isso aí. Segue nosso Instagram lá, roubelefante de francha. Segue a gente no Spotify, Amazon Music e se inscreve aí no nosso canal no YouTube também. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.